Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers, um dos killers mais interessantes do jogo e mais diferenciados, tá bom? Ele é um killer que mata geral do coração também, dependendo da build que você usar nele. Ele é um killer que, tipo, dependendo da build que você usar, ele é totalmente diferente, tá ligado? Ele pode ser muitas coisas, enfim. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tô usando pra ele agora, que é a build do Jump Scare Myers, que consiste em eu ver os caras através da parede e não ter raio de terror, então consiste em matar o susto do coração, basicamente isso. E essa build consiste no Pop Goes the Weasel, que quando eu engancho o Survivor eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o Hexed for Hope, que ele... Hexed que diz que ele é um totem, então caso alguém destrua esse totem que fica com foguinho embaixo, é... Acaba o perk, mas se não destruir é GG. Vou explicar pra vocês agora como é que funciona. Com dois stacks eu consigo um boost de velocidade, com três stacks eu consigo derrubar em uma porrada só, e com cinco stacks eu consigo matar o Survivor no chão, tá ligado? E simplesmente mato ele, eu elimino ele da partida sem precisar enganchar o cara, tá ligado? E pra pegar stack eu tenho que enganchar a pessoa e ficar pelo menos 24 metros do gancho. Quando salvam e eu tô pelo menos 24 metros eu consigo uma stack. Então esse perk é extremamente forte, mas é um totem só. Se acharem um totem feitiçado, acabou o perk. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão, vocês não devem estar entendendo nada porque eu tô usando esse perk na verdade, mas é porque eu acho um perk gostoso de usar, eu acho que pro Jumpscare Miles ele pode funcionar muito bem, porque como eu tô com a dom de poder ver os caras através da parede, eu tenho um campo de visão maior e posso ver mais gente, posso acabar vendo gente que eu não veria se não tivesse esse perk. Então eu vou testar ele dessa vez, fechou? E aqui eu vou com o Hex Vantage Ground, que também é movido a totem, mas é um totem fake. Caso a pessoa quebre esse totem, todo mundo fica exposto por um minuto, ou seja, cai em um hit só por um minuto. Então é um perkzinho troll, se o cara acha que achou meu Devourer, mas não achou nada, achou esse totem aí, mas todo mundo tá ferrado de verdade, é muito bom esse perk, funciona muito bem pro Jumpscare Miles. Aqui eu vou com o Scratched Mirror, que é o que eu tava falando pra vocês de ver através da parede, tá bom? Eu não posso sair do level 1, no level 1 eu não tenho um long hit muito alto e eu sou lerdo. Mas em compensação, eu vejo todo mundo através da parede, ainda ganho mais ponto por isso. Esse add-on basicamente é pra matar geral do coração, mano, é extremamente divertido usar, de verdade, mano. E aqui eu vou com o Boyfriends mesmo, que como eu disse pra vocês, ele tem um long hit menor. Esse add-on faz com que eu tenho um long hit um pouquinho maior, então é bem essencial usar esse add-on pra ele, de verdade, mano. E aqui eu vou botar o ferendinha do Hawkins National Laboratory ID, tá bom? Pra poder cair o mapa do Hawkins, que é o mapa do Demogorgon, tá bom? O mapa... Mano, o Miles no mapa do Demogorgon, sem sacanagem, é absurdo essa build nesse mapa, é... Mano, mano, cês só... Mano, só assiste a gameplay de verdade, velho. E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Meu Deus do céu, velho. O Shadowborn, mano, é o que eu falei pra vocês no início. Ele não é lá aquele perk que vai te ajudar muito, assim, pra cacete, nossa. Que perk bom. Mas é um perk gostoso de usar, tá ligado? E ele pode funcionar bem pro mais, porque como eu tenho um campo de visão maior, eu automaticamente vou conseguir ver os caras numa visão maior, tá ligado? Eu vou conseguir ver eles melhor. E esse cara vai cagar na calça tanto que eu não tenho nem ideia, velho. Not today! Not! Maybe tomorrow! Ih, vai ficar ali, vai ficar ali. Ih, 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 ih. Tá cagadíssimo agora, tá cagadíssimo. Ó, tem um cara aqui, ó. Maybe tomorrow! Not today! Atacamos mais ou, atacamos mais. Ih, o cara tá ali no gerador. Nossa, eu nunca vi alguém se ferrar tanto. Hello, not today, not today, not today. Sabia que ele ia ter Dead Hard. Eu sabia, velho. Mas eu sabia tanto que eu nem sei como eu sabia, velho. Só sei que eu sabia, eu sabia, velho. Ok. Já começamos como daquele jeito. Mano, esse mapa aqui pro Jumpscare+, é assustador. Eu já joguei contra o Jumpscare+, em live, meu amigo do céu, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Mas eu joguei bem, só que, tipo, não teve como. Não tem como. É muito assustador, velho. Eu me cago. Nesse mapa eu me cago, velho. Na moral, esse mapa aqui, Jump Queimar é sacanagem, tá ligado? Chega a ser sacanagem, mano. Ih, tá ligado? Ó, já consegui uma stackzinha do meu bagulho, hein. E esse mapa é bom também porque ele tem... Ele é um bom mapa pra Totem, tá ligado? Ahá, beitado. Deu te bag, né? Deu te bag. Nunca subestime o Jumpscare+, tá bom, querido? Nunca subestime. Espero que quando acharem algum Totem, se acharem, é provavelmente bom, né? Ele acha um Hunter de gana. Porque são três Totens enfeitiçados no mapa, tá ligado? São três, velho. Um deles eles vão achar, não é possível. Espero que não seja o Devourer. O Devourer vai ficar bem... De veras triste, mano. Ah, tem a mina aqui, ó. Ah, ela conseguiu acabar. Que tristeza, mano. Eu não vou nem nela, não vou nem nela. Porque ela já foi pra... Ela tá com o Sprint Burst, não vale a pena entrar em Chase, tá ligado? Essa que é a questão. Não vale a pena entrar em Chase com ninguém. Tem que tentar pegar os caras de surpresa mesmo, velho. Eu quero ver quem vai salvar aquele cara, ó. Ó, a mina ali, ó. É ela, é ela, tá? Ela foi pra outro gerador já. Não, ó. Ela vai achar o Totem, será? Então, também não achou o Totem. Ih, vai dar de cara comigo. Nossa, nossa. Não, ó, ó. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, ih. Tã, tã. Tã, tã. Ih, tá cagada, tá cagadinha, tá cagadinha. Vamos ver qual vai ser o rumo dela. Ih, veio pra cá, agora veio pra cá, agora veio pra cá. Calma aí, será que ela tá me... Não, não tem como ela tá me vendo. Mas parece muito que ela tá me vendo, não? Parece aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, tá. É, ela vai ficar com paradinha. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa! Não deu... Nossa, eu fui até pra trás com o Palette Stand tão forte que foi aquilo. Meu Deus do céu, que mega forte, mano. Carai! Aqui ela achou outra Palette já. Ah, achei que ela ia pular de volta. Mandou bem aqui. Aqui não tem nem como eu pegar ela, velho. Não dá. Impossible, ok. Estão lá salvar o cara agora. Não sei como é que aquele hit não pegou, né? Porque eu cheguei a dar o hit. O cara entrou direto no Stroke. Que tristeza, hein? Ok, será que eles vão correr pra onde? Ó o David, ó o David, ó o David. Ó o David, ó o David. Not today! Meu Deus do céu, o cara não consegue nem correr, velho. O cara não consegue nem correr, mano. Coitado, velho. Isso aqui tem o Dead Rage que eu sei. O cara do Dead Rage é o máximo. Eu tenho muita paciência pra isso. Ah, pô. Ele realmente usou. Olha onde ele decide usar o Dead Rage. O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda, será? Olha onde ele decide usar o Dead Rage dele, mano. Meu Deus do céu, mas ok. Tem um ganchinho logo aqui que eu tô ligado. Deu pra... Ih, mas ele tava ali em cima o gancho. Que bosta. Pô, mas tem um ganchinho aqui também, então tá safe. Eu vou quase não chegar, mas acredito que eu chegue, velho. Espero que sim, né, mano? Meu Deus, consegui. Nice. Beleza. Pera aí que eu não ganhei minha stackzinha, né? É verdade, esqueci... Esqueci da stack. Clashinho aqui, ó. Ih, ih. Calma aí. Ih, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que ela tá cabreira. Calma aí que ela tá cabreira. Ela tá cabreira. Ih, ih. Not today! Nã! Nã, nã, nã! Nã, 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 nã! Cadê ela? A gente vai pra cá, volta aqui. E aí, moreu. Ou não, né? Porque meu long hit é mãe. Ela não morreu, não. Ela morreu. Ela caiu no bait. Nice. Muito bom, velho. Sensacional, mano. Sensacional. É muito bom, velho. Eu acho que eu nunca tinha jogado Jump Skirmish nesse mapa. Eu acho que não. Já enfrentei Jump Skirmish, mas o... Jogar com ele nesse mapa, não. É muito bom. Pra mim, eu acho que é o melhor mapa. Melhor que o Leris, velho. Ok. Acabaram mais um gerador. Tô preocupando isso aqui. Eu nem tô usando o Pop, né, velho? Nem tô usando o Pop, meu irmão. Beleza. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Eu vou sair dele. Eu não sou boboca. Eu dou Sprint Burst. Agora tá na vista de todo mundo. Isso não é bom. Agora vem pra cá. Vamos ver se ele vai voltar. Eu vou voltar mesmo? Ou não? Não, ele vai correr retão mesmo. A magzinha aqui. Vamos nela, vai. Vamos nela. Tudo bem que não vale a pena ficar em Chase. Se tiver a Palette aqui, não tem como. Mas se ela subir, ela tomou Hit. Tá, tomou Hit. Nice. É isso. Só quero dar Hit mesmo, velho. Só bora. Ok. Meu Deus, ela realmente pulou a sua janela? Ela realmente pulou a sua janela? A mina é uma lenda, velho. Ela vai pular lá embaixo? Mas aqui ela toma, velho. Ou quase. Só se ela tiver balance. Mas ela não tem balance. E aí. Só que tem uma parte aqui que é triste, velho. Aqui é só bait. Not today. Eu dei o cash nela porque eu peguei minha terceira stack. Tá vendo? Agora eu tô derrubando em um Hit só. Ele não destruiu nenhum Totten ainda. Tô derrubando em um Hit só agora. E eu dando o cash nela, eu não denunciei meu Perk. Tá ligado? Ih. 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 Será que a instância da Bluff ficar só ocorrendo? Como é que ele sabia que eu tava aqui? Ver se tem mais alguém vindo? Não. Tá ligado. Ah, tá. Tem uma pessoa ali embaixo. Ali em cima, no caso. Calma aí. Se esconde ela, se esconde ela, se esconde ela. Se esconde ela. Se esconde ela. Beleza. Not today, no! No! Incrível, mano. Incrível. Muito bom, velho. Meu Deus. Incrível. Bom demais, velho. Ah, meu Deus do céu. Tá, agora vamos... Tá, peguei a Stack. Agora vamos pegar a Stack dela, velho. Deixa eu vir pra aqui. Ó, destruiu. Destruiu o Hunted Ground. Olha que delícia. Olha que delícia. Agora eu já tô double... Os caras tão double expostos, velho. Eles já cairiam no hit só. Agora com o... Nossa, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Eles tão num lugar muito, muito safe. Não tem como eu fazer nada aqui contra eles. Então eu vou simplesmente subir. Vou vir aqui nesse David, velho. Ele é o único que tá num lugar... Não, não, David. Não, não, David. Meu Deus. Pena que aqui tem uma paz. Só que eu não vou quebrar. Não vou quebrar. Vou dar a volta. Se ele ficar aqui, ele tá morto. Ih, morreu. Ó, boa. Mandou bem, mandou bem. Só correto. Nice. Olha que ele caiu, whatever. Ficou pra cá, hein? Hitzão. Nice dead hard, David. Nice dead hard. Como ele já morre no gancho, eu vou esperar salvarem. Vou esperar ele salvar a mina lá e eu dar um more nele. Caso não salvem, eu vou em gancho ele normal. Vamos ver se vão salvar ela. Espero que salvem. Vamos ver. É, não salvaram ela. Ok. Então eu não vou ganhar minha quinta stack, né? Que eu vou poder dar um more nele. Mas a vida tem dessa. A vida tem dessa, mano. Só bora. Beleza? Ah, o menino é o cara ali, é o cara ali. Todo mundo caiu no hit só, velho. Esse mapa aqui é muito bom. Eles acharam um totem, mas acharam um errado. Então foi perfeito, tá ligado? Tudo bem que o Rota de Granada foi inútil, né? Na real, porque... Eu já tinha pego o status, o bagulho de Expose adiante. Deixa eu ver se ele passar assim, ele me vê. Vai voltar aqui, vai voltar aqui. Vai voltar aqui. Vai voltar aqui agora. Ele tá me vendo? Ué, não tem como ele tá me vendo. Ah, ele tá muito cagado. Eu entendo ele. Eu sei o que ele tá passando. Eu sei o que ele tá passando. Deixa ele não me ver. Não deixa ele me ver. Eu sei o que ele tá passando, porque... Qualquer um passa por isso quando enfrenta um Jump Scare mais, velho. Se caga todo... Ele tá voltando agora. Escolha errada, amiguinho. Escolha errada. Ele achou que eu ia estar seguindo ele pra lá, mano. Mano, o quão agoniante é jogar contra isso. Vocês não tem nem ideia. Pra quem nunca jogou contra... Isso é desesperador, velho. Tu não sabe o que tu faz, tá ligado? Não sabe o que tu faz. Simplesmente não sabe, velho. Tu fica sem rumo na sua vida, velho. Na moralzinha, mano. E a mina ali, ó. Será que ela viu o que eu vi? Vai subir, ó. Eu nunca sei... Ah, é por aqui que sobe. Tá, vamos subir por aqui, dando a volta nela. Será que ela achou a hatch aqui? Porque ela correu. Ih, ih, ih. Tan, 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 tan. Not today, not! Not! Maybe tomorrow. GG, mano. Não tem, mano. Não tem o que fazer. Juro pra vocês. Não tem o que fazer, mano. Ainda mais se o Devour Hope der certo, né? O cara caiu no hit só. Pô, incrível. Muito bom, de verdade, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai, velho. Aí sim, mano. Aí sim. Que partidinha gostosinha, mano. Vamos só ver o rank dos caras. Os perks deles. Que eu sei que vocês gostam de ver. Tá lá, o rank reset. Eu peguei o rank... Meu Deus, quase faleci agora. Peguei o rank até justo. Ganhei a menos do 13. Mas, mano. Completamente agoninha jogar contra isso. Então, sem mais enrolações, bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Nossa segunda partidinha aqui, meu irmão. E dá uns três lá. Dá uns quatro lá. Só que eles estão num lugar muito ruim pra mim, velho. Pra ser sincero. Que triste. Aqui não tem como eles não me virem. Eu não posso nem não ir nele porque tá todo mundo aqui, velho. Vê se alguém não me vê. Ah! Ela não tinha me visto, mas eu dei o hit nela, velho. Era pra ter dado o catch. Meu Deus, os quatro aqui. Olha que bagulho engraçado, velho. Olha que bagulho engraçado. Todo mundo aqui, mano. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Nice one, velho. Beleza, beleza. Vou pegar ela. Já não sei se tem alguém com lanterna, mas eu não ia conseguir só. Olha, colher pra parede. Então tá safe, mano. Tá, tem um ganchinho logo aqui, velho. Será que eles vão botar pro girador? Que engraçado, velho. Os quatro aqui, mano. Beleza. Vou enganchar aqui. Agora é só ver com o espelho pra ver se tem alguém por perto, mas aparentemente não. Ok. Eles provavelmente vão achar algum totem. Eu já já espero que não seja o Devourer. Espero que seja o Hunted Ground. É, 50%. Não, 85% a 25, velho. Tem que ser o Hunted Ground. Não pode ser o Devourer de jeito nenhum. Olha outro aqui, olha outro aqui, olha outro aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, Mesa, ela viu o corvo. Ó, ó, passou, passou. Tá tranquilo, ó, tá tranquilo. Tá tranquilinho, ó, como quem não quer nada. Ela tá achando que ela vai safar dessa. Ela tá achando. Ela tá achando... Não todei, não! Não, não todei. Imagina o cagaço que essa mina tomou, velho. Meu Deus, coitada, mano. Ó, o cara já desceu ali já. Aquele girador é incrível pra ficar, velho. Será que ela vai esperar que eu vou ficar nela? Eu vou tentar pegar essa aqui de surpresa. Tipo, muita surpresa. Pegar ela, tipo, muito de surpresa, velho. Pera aí. O bagulho é isso. Não pode deixar ela saber onde eu tô, tá ligado? Deixa ela se desesperar sozinha. Ela vai sair por aqui? Tá todo mundo aqui, ó. Outra aqui, outra aqui. Ela vai entrar ali. Ela vai subir ali, pode crer. Eu vou ter que vir atrás. Não vai ter jeito. Tá todo mundo aqui, ó. Só tem uma que não tá aqui. Eu vou ter que vir aqui, ó. E ela avisou que eu tava aqui, ó. Haha! Ela avisou, sai correndo! Sai correndo que ele tá aqui! Beleza, foi ela que tava machucada. Nós não é bobo, nós não é bobo, né, velho? Tá, agora vamos pegar ela. Vamos enganchá-la já por aqui? Cadê? Eu não tinha um ganchinho aqui, velho? Acho que era pra cá o gancho. Tá, nem se tá ali, ó. Eu fingi que eu não vi. Será que ela caiu? Tava meio estranho ali olhando pra parede, eu, hein? Tem um cara no meu totem. Espero que seja... Tá, o cara saiu do meu totem, ok. Ah, vou fingir que eu... What the fuck? Eu falei que ela tava estranha, velho? Eu falei que ela tava estranha, mano. Ela ficou aqui? Ficou e eu quase tomei um cagaço. Eu mesmo tomei um cagaço, velho. Meu Deus do céu! Ok. A outra tá ali, ok. Foi salvar? Ela vai salvar no fight. Vem com a amiguinha! Eu vou derrubar só e deixar ela no chão pra não ser vacilão, né, meu irmão? Tá, agora vamos dar a volta. Não vamos deixar ela saber onde a gente tá, não. Nunca. Tem alguém por aqui. Eles vão vir por aqui, velho. Por causa do meu totem que tá aqui, a outra já sabe. Tem outro totem ali, mas não tem ninguém ali, não, velho. Tá, acabaram o gerador lá em cima. Que triste. Aquele gerador é bom pra dar uns sustos, velho. O gerador é interessante. Se eu souber que tem gente fazendo ele... Os caras foram bem corajosos de fazer aquele gerador, na verdade. Bom, o cara conseguiu se levantar no Unbreakable. Que bosta. Bom, eu vou chegar aqui do nada. Hello! Hello! Ela prendeu a Mega. Eu vou conseguir dar... Ah, não, não sei se eu vou conseguir dar a Regina. Ah, não vou. Beitada, amiguinha. Beitada. Not today, velho. Onde que ela vai? Ela vai entrar aqui, ó. Será que ela vai passar por ali? Ela vai voltar, ela vai voltar. Ela vai voltar. Not today! Not today! Not today! Not today! Not tomorrow! Muito bom, velho. Muito bom. Tem um gancho por aqui? Não, tem um gancho ali. Nice. Ela acha que eu não tô vendo ela pra voltar assim, velho. Doidona, mano. Eu fiz ela ver que eu ia dar a volta pra depois não dar a volta, tá ligado? Foi um excelente play. Nice one, velho. Tem um cara no meu tot. Dá pra matar do coração. Dá pra matar ele do coração. Not today! Sai do meu tot, hein! Hello! Nice. Nice hit, velho. É perfeito. Velho. Provavelmente a outra tá indo salvar a mina lá agora. Tem gente lá mesmo. Ué, por que... Ah, tá. Tá. Fim de que eu vou pra cá. Ver se ela vai só salvar mesmo. Acho que ela vai só salvar. Ela só salvou. Ok, vamos atrás dela então, velho. A Meg tem bagulho? Ela não vai dar body block pra Meg? Ah, eu não vou na Meg então não, vai. Coitada, velho. Beleza. Vamos ver pra onde que ela vai. Se ela vai dar a volta por lá. What the fuck, velho. Ah, meu Deus. Ela não fez isso. Ela não fez isso não, velho. Aqui é óbvio que ela vai cair, mano. Meu Deus do céu. Achei que ela ia virar ali, né? Ela ficou na salinha que não tem como sair, velho. A lenda viva, mano. Beleza. Tá, tem um ganchinho aqui embaixo. Eu vou... Ah, aqui não tá o buraco. O buraco tá pro outro lado. Que bosta. Mas acho que dá pra enganchá-la aqui ainda. Deixa eu ver. É, tem um ganchinho aqui bem pertinho. Nice. É até o que ela salvou a mina, né? Beleza, vai. Mais um sustinho pra conta. Bora. Tá, tô as duas aqui. Se relando lá do gancho. Os caras são mais lindas, né, velho? Vou vir pra cá. Não pode deixar ela me ver, tá ligado? Deixar ela se cagar mesmo. Tá, ela subiu. Não é uma boa pra mim. Mas essa aqui, ela tá voltando. Ela quer voltar. Não, ela deve estar estabelecido pra estar... Ela salvou correndo e talvez só estabelecido pra avisar, tá ligado? Tá, ela tá se cagando inteira. Se eu for pra cá, ela vai voltar. Vai voltar e vai correr pra... Pra onde que ela vai correr? Vai fazer meu totem, filho. Não quer nem saber. Não, sai do meu totem. Rala do meu totem. Eu não sei qual que é o devourer. Podia dar pra saber, né, qual que é o devourer. Mas não dá pra saber, velho. Triste vida, mano. Vou dar uma volta por aqui que ela cai, velho. Aqui, ó. Aí, isso não tem como. Uma hora ela desespera de tacar palhas, tá ligado? Beleza, eu tava com duas stacks, hein. Duas stacks. Ó, tá, a mina tá ali. Entrou no armário. Mentira, mentira que ela fez isso. Natudei! Ok, eu não vou conseguir relar, eu acho. Nossa, pinhoba nenhuma. O cara deve ter um breakable, então, pra ter sido relado rápido assim, velho. Tá louco, mano. Ok. Ela vai canterar a parte. Vou tentar dar a volta por aqui, ó. Dá pra saber se ela tá olhando pra trás ou não. Ó. Ó. Aí, ela tomando a jipumba. Natudei! Ela foi pro lugar que não tem nada, velho. Meu Deus do céu. Pega ela, vai. Meu Deus, muito bom, velho. Ó, terceiro stack. Nice. Agora todo mundo cai em um hit só, velho. Meu Deus do céu. Todo mundo cai em um hit, velho. Confia. Confia, ó. Ela vai ser a próxima vítima. Ela vai ser a próxima vítima, velho. Aqui, ela tá andando lá. Como que não quer nada? Pleníssima. Pleníssima andando ali, velho. Tá, ela subiu. Ela vai ficar no gerador? Será que ela me viu? Ela me viu, será? Ela tá me vendo? Por favor, pula. Meu sonho, ela pular aqui. Tá, destruiu o totem. Ah, ela me viu. Que bosta. E é o Hunter de Ground. Nice. Agora estão double expostos, velho. Meu Deus do céu. Podia dar pra um hit e o cara morre, né? De tão exposto que os caras estão. Ok. Nice, destruiu o totem certo. Que delícia. Certo pra mim, no caso. Errado pra eles. Tá, menina, desceu aqui? Ela é louca, velho. Por que que ela fez isso, mano? Era só ter esperado ela, então. Tá, ela vai dar de cara comigo, ó. Tá achando o que, querida? Tu tá achando o que, querida? Muito bom, velho. Muito bom. Eles agora já estão com o propagasteca do Devour. Vou esperar eles salvarem ela. Nossa, não vão salvar, será? Não vão salvar ela, velho. Não salvaram. Olha aí, não salvaram. Botaríssimos, velho. Coitada da mina, mano. Não foi salva, velho. Quisera nem saber dela. As lendas, velho. Ok. Ah, tá, tem uma mina ali, ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, ela realmente cagou, velho. Ela falou, não, não vou salvar ninguém também, não. Fuete! Já desceu, já pular aqui, ó. Beleza. Vai pra onde que ela vai. Tá, ela correu pra lá, beleza. O negócio é não deixar ela saber onde a gente tá. O negócio é esse, velho. Não deixar ela saber. Nossa, eu nunca vi alguém tão morta. Haha, nature! Muito veitada, velho. Muito veitada. Nice one, velho. Beleza. Agora, se salvarem ela, são cinco stacks. Eu vou conseguir dar more nos caras, velho. Ah, não. Mas ela já morre. Que triste. Espero que nem todo mundo morra, velho. Ela só aqui em cima. Tá quase acabando. Será que eu chuto? Não, não é aqui, não. É aqui em cima, né? Vou dar um... Ah, nem preciso. Nem preciso chutar, na real, velho. Se fizer, tanto, tu faz, tá ligado? Nem preciso usar o pop aqui, na real, velho. Tá, eu vi o corvo voando. Achei que era alguém, velho. Mas se tiver perto, eu vou dar o pop, né? Why not? Mas eu terei que subir ali ainda. Eu não quero perder tempo agora. Tá todo mundo dentro do armário, porque eu não tô vendo mais ninguém, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, chega aí. Eu tinha visto... Ah, tá, 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 tá. Beleza, chama, chama. Hello! It's me! Not today, Megzinha! Meu Deus do céu. É, os caras estavam se escondendo. O cara decidiu fazer o virador e morreu, velho. Não tem como. É impossível vencer isso, velho. Não dá. Pena que eu não vou conseguir pegar cinco stacks, porque ela também já morreu no gancho. Pô, os caras foram enganchados muito rápido, velho. Eu não consegui nem pegar o... Do valor direito, meu Deus do céu, velho. Devo ter perdido um monte de stacks, que eu poderia ter ganho, velho. Que triste. Mas na vida tem dessa. Agora, vê se eu acho a outra mina, mano. Tá, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Matou, né? O mortal que ela deu. Caralho, velho. Muito bom, mano. G... Ah, não, aqui não tem gancho. Aqui três. GGzaço, mano. Ela tá lá no lugar que eu não sei nem o que ela vai fazer, velho. Ela só aceitou a morte dela. Tá, é isso, mano. Muito bom. Meu Deus, que bagulho incrível de fazer. Uma hora muito divertida, velho. Muito divertida. Esse, pra mim, é até o melhor mapa pra fazer isso. De verdade, é muito legal, velho. E tem esse gerador aqui de cima. Quer ver? Esse gerador aqui, ó. Que eu até em live já tomei um cagaço aqui. Eu tava aqui fazendo gerador tranquilo. Eu vi o mar daqui do nada. Ele só chega assim, bum, pega o cara, tá ligado? Esse gerador aqui é muito incrível, de verdade. Muito bom, mano. Que isso, velho. Finalmente, duas partidinhas com MirrorMire. Espero realmente que vocês tenham gostado. Talvez no próximo episódio de MirrorMire, velho, eu vou fazer... O JumpscareMire, né? De MirrorMire, tanto faz. O JumpscareMire eu vou fazer nos três mapas que dá. Que é o Hawkins, o Leris e o TheGame. Vou fazer nos três, tá ligado? Que é um vídeo com os três, um vídeo especial do JumpscareMire. Que é muito legal, de verdade, mano. Os caras me conheci, ó. Tamo junto, velho. E aí, exato, mano. Foi muito bom. Desculpa aí. Desculpa aí por matar vocês do coração. Mas a vida tem dessa, né, velho? Foi muito divertido. Gente, a gente espera realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Fala nos comentários se vocês querem que eu traga o próximo vídeo dessa série. Como que eu falei, com os três mapas que são muito bons pra ele, tá bom? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí